Olá pessoal, quero mostrar para vocês aqui hoje, gente, um bastão retrátil de autodefesa, gente, isso mesmo, mas não esquecendo, like, compartilha, comente o que você achou desse vídeo, gente, a marca desse bastão aqui é bélica, ele vem com um suporte em polímero e o bastão retrátil de autodefesa, se liga, só, um bastão fabricado em polímero, com plástico de alta qualidade, gente, para você que trabalha na área de segurança, para você militar, para você guarda municipal, gente, se liga só, show de bola, colocou no seu suporte em uma ocasião de perigo, diz aí o que você achou desse bastão, deixa seu like, deixa seu comentário e até a próxima, gente.